Olá pessoal, mais um assunto muito questionado pela VUNESP, que é o sentido das conjunções. Quem já fez prova da VUNESP sabe o que eu estou dizendo aqui. As conjunções são assuntos muito cobrados nas provas da VUNESP. Então vamos dar uma olhadinha aqui, uma questão que versa sobre sentido de conjunção. Acompanhe aqui comigo. A questão da banca examinadora, ela traz um texto e destaca lá. Cidadão é, pois natural de uma cidade, sujeito de direitos políticos. E na outra frase ele destaca por expressar o vínculo entre Estado e seus membros. E questiona, os trechos destacados expressam correta e respectivamente, ou seja, na ordem, relações e sentido de conclusão, causa, explicação, restrição, conclusão e assim vai. Faz o seguinte, pausa o vídeo, como a gente sempre faz, tenta responder, eu venho com a resposta, marca tempo para ver quanto tempo você leva, aí eu venho com a resposta. Valendo. Letra A, conclusão e causa. Como é que a gente chega à conclusão de que esta é a resposta correta? Segundo a norma padrão, a conjunção, pois ela tem algumas classificações em relação a sentido. Uma delas é a conclusão. E a gramática diz o seguinte, quando esse pois, ele aparecer aqui, se ele aparecer antes do verbo, como acontece dentro de alguns contextos, ele vai ter um sentido se ele aparecer depois de outro sentido. Então, quando ele tem essa característica, vejam que o verbo aparece aqui, na verdade, quando o pois aparecer, o verbo, o pois aparecer depois o verbo. Quando ele aparece antes do verbo, vamos imaginar o seguinte, nós temos um pois aqui, e na sequência um verbo, vá para casa, pois você está doente. Então, se ele aparece antes, ele vai ter aqui o sentido de explicação, se acontece isso. Na questão, por exemplo, o que aconteceu na questão foi justamente o inverso. Então, nós vamos transformar aqui no inverso. Então, na verdade, o pronome, aliás, a conjunção, ela não aparece antes do verbo, ela aparece depois do verbo. Porque olha o verbo aqui, o ser. Então, ele está, a conjunção pois está aqui, depois. E quando ela está depois do verbo, ela vai ter a característica de conclusão. E quando a gente tem a soma da preposição por, conforme você vê aqui, e um verbo no infinitivo, infinitivo é terminado em é. Então, isso significa dizer que é causa. Dá até para trocar por causa, né? Por causa, dá para você fazer isso aqui, por causa do vínculo. Dentro do texto, você consegue fazer isso, né? Aqui, ó. O fato de ser cidadão propicia a cidadania, que é a condição jurídica que podem ostentar as pessoas físicas. E que, por causa de expressar, ou por causa do vínculo, ou por causa de expressar o vínculo entre Estado e seus membros. Portanto, está aqui. Explicação para vocês aí. Valeu? Não conhece um curso online? Você não sabe o que é curso online? Então, fica comigo aqui para você saber quais são as vantagens desse curso online. Dá só uma olhadinha aí. Então, pessoal, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nas vantagens que você vai ter ao adquirir um curso online, como esse nosso aqui, Gabaritano Prefeitura de Lins, o cargo de agente administrativo. As vantagens são as seguintes. Olha só. Acesso imediato. O que significa isso? Ao você efetuar a sua matrícula, você já pode acessar imediatamente, assistir aos vídeos, ter acesso ao material, a todos os materiais. O acesso também é ilimitado. Significa dizer que você pode assistir aos vídeos quantas vezes você quiser. Pode voltar ao vídeo, pode ver novamente. Enfim, você está liberado para todos os vídeos do canal, todos os vídeos da plataforma que pertencem às matérias desse concurso para linhas aqui de agente administrativo. Ainda, vocês vão ter aqui, ó, teoria e questões comentadas. São dezenas, centenas, milhares de questões, todas comentadas pelos professores de todas as áreas, mais um material em PDF. E, além disso, Vencendo Concursos traz um bônus aqui para você. Na verdade, são três bônus, né? Além da teoria e questões comentadas que você já tem nas vantagens, você também vai ter, nesse bônus, mais um caderno de questões com centenas, milhares de questões, mais dois simulados para você treinar. Temos também a revisão de véspera. Essa revisão de véspera é um dia antes da prova. Nós vamos revisar todas as matérias para você chegar na prova prontinho para gabaritar. Valor de lançamento desse curso. Vencendo Concursos, colocou a R$ 497,00, mas uma promoção de lançamento aqui passou para R$ 297,00 ou 12x29,65. Realmente, muito barato para você conquistar a sua aprovação. Então, você faz o seguinte, você pode entrar em contato, via WhatsApp, esse número que você está vendo, ou então já clica no link abaixo aí, esse link que você vê aí embaixo na descrição do vídeo. Clica nesse link, já faz a sua matrícula e começa a estudar imediatamente. Te vejo na plataforma, bons estudos e até a próxima. Tchau. Tchau.